Estamos aqui gente em Ponta Negra, final de tarde, dia 23 de setembro, na barraca da Carla, aqui dos drinks. E vamos estar experimentando aqui mais uma vez o drink de cajá. Ela está fazendo agora um de limão aqui. E para quem não sabe onde fica, você vindo ali da barraca do Caranguejo, depois da escadaria Ponta Negra, você vem para cá, vira à esquerda e continua. Bem nessa ladeirona aqui, a referência é a ladeirona, onde não tem mais como ir com carro. Olha aí gente, preparando aqui na hora. E para quem não viu ainda o vídeo das barracas aqui, barraca da Carla, essa branca aqui embaixo. No vídeo ela fala do valor dos aluguéis, o valor das bebidas, quem quiser trazer seu colher também pode. Se consumir um petisco já não paga. Pode ficar o dia todinho com esse guarda-sol e mais quatro cadeiras. O meu vai sair um de cajá, para quem não conhece é o cajazinho. Essa frutinha linda e maravilhosa, esse frutinho gostoso e saboroso. Porque tem um cajá grande e tem esse menorzinho aqui da região. O meu vai ser de cajá e da Liviane vai ser de frutas vermelhas, acerola, morango, acerola e uva. Tá bem gostoso. O cajá, eu sempre pergunto se a pessoa quer leite condensado, mas eu prefiro. E a dica que eu dou é sempre tomar sem leite condensado, porque o leite condensado rogou o sabor da fruta. É, né? Entendeu? Então, sem leite condensado. Uva, vamos lá, com a minha macerola. Bora, vamos fazer. E você que não é inscrito no canal aí, por favor, se inscreva, deixa seu like. Hoje um videozinho aqui, rápido, só para mostrar aqui o nosso drink. Vou deixar aqui também o cardápio mais uma vez. Olha aí, ó. Na realidade, vou mostrar esse aqui, ó. Vai dando uma olhada aí nos valores. Uma colherzinha tá bom. Ah, sim, o cajá, como ele é mais azedo, eu vou colocar na um pouco. Beleza. Espero que você vai gostar. Tem uma cliente do Rio de Janeiro, que quando ela vem, ela só toma frutas vermelhas. Ah, é? E esse eu ainda não provei, essa é a primeira vez. Vai provar. E agora colocando um gelinho aqui, a gente preferiu com vodka, mas se você preferir também com pitú, né, pode botar 51 também. Então, você que, o cliente aqui, que escolhe na hora. Para finalizar, o seu drink, botas vermelhas, vai mais um pouquinho de groselha. Hum, groselha. Botas vermelhas também, só barulho. Dá um toque. E a gente tem um drink especial, né? Não foi muito pra não ficar aí de batir. Ó, de carro. E a gente tem um drink especial, aqui em Florianópolis daqui, ó. Aí, gente, ó, bem geladinho. Bem geladinho, bem batido, bem simples. E eu mesmo. Eita, delícia. A cor. Benda e maravilhosa. E para finalizar... Olha. Uma acerolinha ali, ó. Essa é uma cereja. Não temos cereja. Vamos colocar uma acerola, é coisa simples, mas... Perfeito. Deixa eu abrir aqui pra você. Prova, se tu não gostar, seja sincera. Com certeza. Carla, tá horrível. Não. Você quer que eu bote um colinho aí de limão? Quero, por favor. Só pra decorar. Vai. Gente, e é isso aí, ó. Gente, e é isso aí, ó. Estamos... Gente, e é isso aí, ó. Estamos finalizando o vídeo aqui. Ó. Fazendo aqui agora, ó. Um solzinho de limão. Ao vivo. Pra decorar ali o meu de cajá. Mostra aqui. Aqui, ó. Pra gente. O de frutas vermelhas. Olha aí, ó. Uma delícia. Uma delícia, ó. Bem geladinho. Provado e aprovado. E aqui o meu. Decoração final, ó. Quem sabe faz ao vivo, ó. Olha ele aí, ó. Esse aqui, tu segura que eu vou fazer uma cajá. Capa. Isso. Show. E aí, ó.